Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente veio conferir o segundo dia da Brasil Game Show 2019. Então fica ligado aí! Olha só, ontem a gente veio no dia exclusivo da imprensa. Já dá pra sentir uma diferença hoje, né? Nossa, ontem tava assim, dando pra jogar todos os jogos. Hoje a gente só conseguiu, eu consegui só jogar dois. E eu amo de tanta fila! Hoje tá bem disputado, mas vamos lá, né? Vamos tentar conferir mais alguns games aqui na fera. Vamos lá! 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 Tchau! Se inscreva no canal. Galera, a gente acabou de sair do game Nioh 2. Muito bom, hein? Sério, a jogabilidade continua sensacional. É difícil, mas tem que usar o equilíbrio entre ataque e esquiva e tal. Corri várias vezes, mas amei. Eu gostei bastante do que eu vi no Nioh 2 até agora. O visual está sensacional. A gente jogou ali a demo com uma parada bem escura, mas com uma iluminação espetacular. E a jogabilidade está bem, ou de jogar também o game, tem que usar bastante a esquiva ali. E eu achei que a jogabilidade está bem trabalhada nesse aí. Olha galera, ontem a gente teve a oportunidade de jogar o novo Ori, né? O Ori and the Will of the Wisps, e eu gostei bastante do jogo, né? Ele está bem trabalhado. Nessa demo que a gente viu agora, o visual já está sensacional ali. A jogabilidade continua bem desafiante o jogo, né? Bem desafiante, eu joguei também, bem desafiante. Acho que a gente tem que aprender ali novas mecânicas o tempo inteiro, descobrir como explorar novos lugares das fases ali. Lugares que a gente não conseguia acessar antes, agora a gente consegue com as mecânicas novas, né? Uma demo bem dificilzinha ali, mas eu já gostei. Estou bem animado para ver o game quando ele sair agora, nos próximos meses. Aí galera, a Avenida Índia aqui está bombando demais hoje. Todo mundo conferindo aqui os estantes, os Jogos Índia que estão sendo apresentados aqui. O setinho também está bem cheio de estantes. É, vamos lá dar uma conferida aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E outro jogo que a gente teve a oportunidade de jogar ontem, a gente acabou não comentando também, foi o Battletoads. A gente teve a oportunidade de jogar no multiplayer, a Gabi jogou junto e o Dudu, nosso mesmo, jogou com a gente também. É, eu confesso que a jogabilidade eu achei um pouquinho pesadona, assim. É, o game, os personagens eles têm aquele aspecto de serem pesadões, eles demoram um pouco para virar. Eu não sei se eles vão fazer ainda alguns ajustes na jogabilidade antes do lançamento. Mas é um dos games que prometem aí, para aqui para frente, né? Para quem gosta de beat'em up, sem contar que é uma franquia clássica, né? A gente jogou demais. E é divertido, né? É muito divertido. É muito legal. Para a galera que jogou aí nos consoles antigos, eu jogava bastante na época do Mega Drive. Cheguei a jogar com a Gabi aqui também. A gente estava com bastante expectativa. Vamos ver se eles vão fazer ainda alguns ajustes no jogo. Mas fica aí, a gente vai dar uma conferida igual quando o game lançar, né? E aí, a gente vai dar uma conferida igual quando o game lançar, né? Nossa, eu amo, cara! Gente, a gente saiu a pouco do Predator. O Lolo conseguiu marcar. Eu não consegui. É, era só com agendamento aqui. Estava bem disputado, viu? Mas eu consegui ficar espiando. O Lolo era um Predador. E eu ficava espiando a tela dos outros. E do Lolo, eu vi o Lolo matando o Gerardo. É muito legal! É, aquele esquema de multiplayer assimétrico. Um é um Predador, aqui na demo que a gente viu. E os outros têm que sobreviver aos ataques do Predador, né? A gente teve a sorte de conseguir escolher o Predador. O cara do Playstation deixou a gente testar como Predador. E os outros tinham que se defender dos nossos ataques ali, né? Pelo que a gente viu nas mecânicas, a gente tem as mecânicas básicas do Predador, né? A gente pode usar invisibilidade. Tem aquela meio visão noturna que ele usa também pra encontrar as vítimas. E eu achei bem interessante. A jogabilidade em alguns momentos é um pouquinho travada. Por exemplo, o Predador pode subir nas árvores, mas às vezes ele fica meio trancado nos galhos ali. E fica um pouco difícil de sair. Talvez eles façam alguns ajustes nesse esquema de jogabilidade ainda em algumas mecânicas antes do lançamento. De qualquer forma, o visual tá bem interessante. E é uma experiência diferente. Pra quem gosta de multiplayer assimétrico, eu acho uma boa pedida. Galera, a gente vai ficando por aqui! Ó, espero que vocês tenham curtido esse segundo dia aqui na BGS 2019. E até a próxima!